Fala galera, aqui é o Edu e você está no canal do blog Montembike Brasil e eu sei que eu já publiquei um vídeo hoje, isso não é de muita praxe, mas eu acabei de receber um e-mail, um comunicado da própria SENSE, da diretoria do time da SENSE, falando sobre um teste que foi realizado com o nosso atleta Rubinho no campeonato brasileiro de Montembike XCO lá em Mariporã. Ontem o tribunal que julga esse tipo de ação suspendeu temporariamente o Rubinha, o Rubens Valeriano, esse camarada aqui, preventivamente. Qual foi a substância que foi encontrada nos testes do Rubinho? Foi a furosemida e eu vou explicar um pouco pra vocês o que é a furosemida. Mas antes frisar que o Rubinho é um dos maiores, talvez se não o maior, mountain biker brasileiro com participações em três Jogos Olímpicos, vários campeonatos mundiais, várias etapas da Copa do Mundo e é um cara que representa o Brasil há muitos e muitos anos e representa o nosso esporte de uma forma assim. Ele está entre os atletas que eu mais gosto, entre os caras que eu mais admiro e ele também é, na minha opinião, um dos caras que ajudou a formar outros grandes caras. Porque você competir com um atleta desse nível com certeza eleva a sua performance. Gosto tanto do Rubinho, tanto que ele está aqui no meu quadro, ao lado de outros grandes atletas, aqui a Raiza, o Fontana, esse cara aqui que eu vou contar a história dele pra vocês depois, é um sul-africano, mas não vem ao caso. Vamos falar da furosemida. A furosemida é uma substância que é usada muitas vezes por quem não está doente, por quem não tem hipertensão, pra quem não tem trombose ou algum problema hepático, como o diurético, ele é um diurético. No primeiro momento você toma a furosemida e você começa a expelir líquido. Então ele é usado às vezes pra perder peso. Quem usa muito é o cara que malha, vaidoso, e aí ele vai pra praia e ele quer chegar lá trincadão. A furosemida não amplia a performance, ela não te deixa mais forte por causa da furosemida, nem mais resistente. Entretanto ela elimina peso, né? Mas esse não é o grande problema da furosemida. A furosemida é conhecida mundialmente como uma substância que mais mascara outras substâncias que aí sim ampliam performance. Vocês vão lembrar do caso do César Cielo, que é muito parecido com o do Rubinho. O César Cielo foi suspenso, recorreu, depois ele conseguiu provar que um medicamento que ele tomou estava contaminado e aí ele foi absolvido. Rubinho já contratou uma assessoria pra defendê-lo e eu espero de coração mesmo que assim como foi o caso do César Cielo, que é outro cara que a gente, que sempre nos representa, assim como o Rubinho representa o mountain bike, eu espero que seja algo parecido assim mesmo. Em todo caso, eu preciso manter uma coerência, eu preciso também passar as informações, porque quando o Froome foi pego lá com o caso da Bombinha, que na minha opinião é completamente diferente do caso do Rubinho, porque aquilo sim existem pesquisas que dizem que aumenta, outras que dizem que não aumenta, mas tem pesquisas que dizem que aumenta. Então eu fui muito categórico dizendo que se for pego tem que ser cortado mesmo, a gente não pode admitir isso no nosso esporte. O Team Sense Factory Race mandou um e-mail, foi a primeira vez que eu recebi um e-mail de um time nacional com essa velocidade, dando explicações, falando que está ali apoiando o Rubinho, mas que entretanto, se for comprovado que o uso da substância furosemida, na verdade já foi, já deu o teste, eles falam que se for comprovado e o Rubinho não conseguir se defender, que eles vão ser categóricos em cortar. Por um lado isso é bom, porque mostra que mesmo o cara do que late do Rubinho, se for pego, é cortado. Por outro eu fico muito triste, que eu espero de coração, eu estou torcendo, já torci para o Rubinho diversas vezes, inclusive pessoalmente, já conheci o Rubinho, eu torço mesmo para que ele consiga provar a inocência. Eu acho que vai ser um grande baque para a gente, se um cara com um histórico tão bonito cair em algo assim. Ainda mais no final de carreira, por isso que eu acredito que não. Eu acredito mesmo, estou torcendo de verdade. Estou dando minha opinião pessoal, queria só transmitir a notícia, acabei dando minha opinião pessoal. Vamos ver, vamos esperar, o Rubinho vai se defender, mas ele está suspenso, pelo que eu li no e-mail, e eu espero que a gente consiga, que ele consiga provar que foi alguma contaminação, reforçando como foi o caso do César Cielo, que teve a contaminação com a farmácia. Eu acho que inclusive o Rubinho poderia buscar esse processo, estou dando pitaco já, para tentar ver o que foi feito ali, ver se não tem alguma similaridade no caso. Infelizmente a notícia não é tão legal, mas como canal de mídia, a gente precisa passar isso para vocês. Um abraço, até mais, e tchau!